Aí, petezada, mais um vídeo pra vocês aí, pra desespero de vocês aí, nosso presidente, quando sai nas ruas, ele é recebido da forma que vocês estão vendo aí, São Francisco do Sul, Santa Catarina, agora o candidato de vocês, santo, quando sai na rua, é os gritos do povo, por isso que ele não sai na rua, que é os gritos do povo aí, luladrão, 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 seu lugar é na prisão, e nosso presidente aí, quando sai às ruas, em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do planeta, é recebido dessa forma aí, mito, mito, e todo mundo querendo tirar aquela selfie, como vocês estão vendo aí, a multidão aí na praia, esse é o nosso presidente, esse é o nosso mito, Bolsonaro reeleito no primeiro turno, de uma forma esmagadora, e chora petezada. Bolsonaro, um abraço para o seu aumento do sul. Obrigada, esperando. Não, para aparecer você também. Vai tomar esse ruído? Está gravando? Estou. Estou aqui com o Inem e a Lili. Vou te casar. Valeu. Obrigada, tio. Olha o botão. Oi, Bolsonaro. Vai, mãe. Aqui, grita aí. A minha está com ele. Bolsonaro, você não. Tira com o botão. Ele vai lá no Paraná. Ele vai lá no Paraná. O presidente. Vai no Paraná. Da lá de Marama. Vamos lá, vamos para o pessoal de Marcos. A gente tem uma foto, filhão.